Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma marca norte-americana centenária, responsável por revolucionar o ato de esbarbear em todo o mundo. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. Em 1895, o escritor e vendedor King Camp Gillette teve uma brilhante ideia aos 40 anos de idade, numa época que o simples ato de se barbear era muito mais complexo do que hoje em dia. No fim do século XIX, as lâminas de barbear eram presas a um suporte e precisavam ser afiadas com uma tira de couro antes de cada uso. Mesmo com tal cuidado, na realidade as lâminas não resistiam por longos períodos e ficavam cegas. Se tratava, portanto, de um produto caro e com uma duração muito limitada. Para muitos homens, era o que se tinha de mais inovador para a época, mas não para King Gillette, que há algum tempo já se incomodava com a rapidez com que as lâminas ficavam cegas, até que em 1895, o vendedor de 40 anos de idade imaginou como seria bom se existisse uma lâmina de barbear descartável, que não dependesse mais de um profissional especializado só para repará-la, o que até então tornava o simples ato de se barbear inviável para boa parte dos homens dessa época. Nos anos seguintes, King Gillette permanece estudando e tentando aperfeiçoar o seu novo aparelho de barbear, com as tais lâminas descartáveis. Porém, todos os especialistas que ele consultava eram pessimistas com relação à ideia. Para alguns, criá-la era simplesmente impossível. Mas o que parecia ser um projeto sem futuro, ganhou um novo capítulo em meados de 1901, quando King Gillette uniu forças com William Emery Nickerson, um engenheiro mecânico graduado no famoso MIT, em Massachusetts, que foi responsável por aprimorar o modelo original, melhorando o cabo e a estrutura, para que pudesse suportar melhor a fina lâmina de aço. Além disso, o novo parceiro de Gillette também projetou o maquinário responsável por produzir as lâminas em massa. Todo esse trabalho foi recompensado com a concessão da patente, que conferia a King Camp Gillette a exclusividade na exploração do invento por um prazo determinado. Com o produto pronto, agora o norte-americano Gillette precisava levantar fundos para iniciar a produção. E como estratégia, fundou a companhia American Safety Hazard Company, que num primeiro momento, teve dificuldades para obter qualquer financiamento. No entanto, um velho amigo de Gillette, o senhor John Joyce, acreditou no projeto e investiu a quantia necessária para o início das operações, cerca de 5 mil dólares. No ano de 1903, a empresa é renomeada para a Gillette Safety Hazard Company, na mesma época que é dado início na produção do aparelho de barbear e das curiosas lâminas descartáveis, uma grande novidade para a época. Nesse primeiro ano, foram vendidos apenas 51 aparelhos de barbear ao preço de 5 dólares a unidade, além de 168 lâminas de barbear adicionais. No segundo ano de operação, a empresa registra um grande aumento em suas vendas, com mais de 90 mil aparelhos de barbear e mais de 120 mil lâminas vendidas em solo norte-americano. O sucesso da empresa foi imediato. O invento resolviu um grande problema e tornava o ato de se barbear muito mais simples e seguro. Já em seus primeiros anos de operação, a marca Gillette rompia as fronteiras do país e iniciava o seu processo de internacionalização. A princípio, com a abertura de uma filial em Londres em 1905, acompanhada nos anos seguintes de novas fábricas e escritórios na França, Canadá, Alemanha, Inglaterra e muitos outros países. No ano de 1910, King Gillette decide vender uma fatia considerável de sua participação para John Joyce, que era o principal investidor da empresa. Porém, sua foto e nome permaneceram estampando as embalagens do produto, que cada vez mais se tornava popular e confiável. Em 1915, a companhia já se mostrou atenta ao potencial do público feminino e lançou o primeiro aparelho de depilação especialmente desenvolvido para mulheres. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o governo americano encomendou 3 milhões e meio de barbeadores e 36 milhões de lâminas para atender as necessidades de suas tropas. A Gillette precisou se adaptar para encarar esse grande desafio e contratou mais de 500 novos funcionários, além de ter operado nessa época 24 horas por dia. A guerra tornou a marca Gillette extremamente popular. Mesmo após o término do conflito, muitos ex-militares precisaram de novas lâminas descartáveis para serem utilizadas com aparelho de barbear que haviam recebido durante o serviço militar. Nessa altura, o aparelho de barbear da Gillette era o mais caro do mercado. Isto porque a empresa contava com uma patente que lhe concedia o direito de exclusividade. Porém, com a inspiração da patente no início da década de 20, a empresa precisou pensar numa estratégia para se reposicionar no mercado sem tomar prejuízo. Para os concorrentes, o fim da exclusividade na fabricação dos barbeadores tornaria a vida da Gillette muito mais complicada no mercado, pois com muitas empresas produzindo um produto similar, acreditava-se que a Gillette iria experimentar uma forte queda nas vendas. Mas para a surpresa de muita gente, a companhia norte-americana já havia se preparado para esse momento e lançou em 1921 o novo e aprimorado barbeador Gillette, que passa a ser vendido na faixa de preço de seu antecessor. Já o modelo antigo tem seu preço reduzido para se tornar mais competitivo no mercado, uma vez que já não contava mais com a exclusividade conferida pela patente. Nessa fase, as filiais estrangeiras respondiam por cerca de 30% das vendas da Gillette. A Gillette chegou oficialmente no Brasil em 1926, quando inaugurou sua primeira fábrica no país, localizada no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Porém, a Gillette, que havia ficado muito conhecida pelo pioneirismo e qualidade de seus produtos, no final da década de 20, foi alvo de uma ação judicial por violação de patente, movida pela rival AutoStrope Safety Hazard Company, que acusou a marca de produzir uma nova lâmina, fazendo uso de um processo de fabricação protegida em sua patente. Afim de buscar uma solução amistosa para o conflito, a Gillette decide se fundir a AutoStrope, no entanto, a companhia se viu envolvida numa nova polêmica, pois, nessa época, foi descoberto que a Gillette havia superestimado seus ganhos financeiros nos últimos cinco anos. O escândalo abalou a confiança de boa parte dos investidores, e a Gillette viu suas ações caírem de R$ 125 para R$ 18. A severa crise resultou na reorganização de toda a gestão da companhia, época que seu fundador, King Gillette, renunciou ao cargo de presidente nominal da companhia, e viria a falecer pouco tempo depois, em 9 de julho de 1932, aos 77 anos de idade. Henry Geisman, proprietário da AutoStrope, empresa que havia se fundido com a Gillette, assume o posto de presidente, e logo em seguida, passa a contar com a ajuda de um senhor chamado Gerhard Lamber, e juntos, traçam um plano para recuperar parte do prestígio da Gillette, que havia sido prejudicado por conta do recente escândalo financeiro. Nessa época, a companhia reconheceu que a nova lâmina, que havia sido lançada em 1930, era de baixa qualidade. Porém, a empresa anunciou a Gillette Blue Blade, que traduzido para o português, seria como Gillette Lâmina Azul, fabricado com método, desenvolvido por Henry Geisman, que era protegido pela patente, que originou toda essa discussão. A Gillette Blue Blade, vendeu bastante para manter a companhia, na liderança do setor, mas não o suficiente para dar lucros satisfatórios. Vale lembrar, que a economia americana nessa época, sofria com os impactos gerados pela Grande Depressão, que se trata da maior crise financeira da história dos Estados Unidos. No ano de 1936, a Gillette aposta na diversificação de produtos pela primeira vez, e lança sua linha de creme de barbear. A nova gestão, não foi capaz de reverter o cenário, e foi substituída por um ex-executivo da AutoStrope, que também não obteve sucesso. Até que em dezembro de 1938, o Conselho de Administração, nomeou Joseph Spann Jr. como presidente da Gillette, que nessa altura, contava com os lucros em seu nível mais baixo, desde 1915. Tudo começaria a mudar em 1939, quando o novo presidente decidiu fazer uma aposta arriscada e restaurou todo o orçamento de publicidade da empresa, que havia sido cortado para economizar dinheiro. Joseph decide apostar na publicidade esportiva e adquire por cerca de 100 mil dólares os direitos de transmissão de rádio da World Series de 1939, uma importante competição envolvendo duas equipes da liga principal de beisebol, o campeão da liga americana contra o campeão da liga nacional. A aposta se revelou um grande sucesso, e a Gillette viu suas vendas superarem mais de quatro vezes as estimativas iniciais, o que motivou a companhia a permanecer apostando alto em comunicação, com diversos eventos esportivos sendo patrocinados pela marca Gillette desde então. Vale lembrar que nessa fase acontecia a Segunda Guerra Mundial, que embora tenha resultado em quedas significativas nas vendas em outros países, foi compensada pela ótima produção em solo norte-americano nesse período. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Gillette vendeu grandes quantidades de aparelhos de barbear barbear e lâminas descartáveis para o exército norte-americano. Porém, o mercado consumidor sofreu com a escassez do produto, resultando num acúmulo da demanda civil após a guerra. Como resultado, a Gillette colecionou recordes de vendas até meados de 1957. Nessa altura, a companhia já havia lançado um novo aparelho de barbear ajustável com três regulagens para barba rala, média e grossa. Entre as décadas de 50 e 60, a Gillette não se acomodou e fez uma aposta arriscada, comprando diversas empresas de segmentos variados, como fabricantes de shampoos e sprays de cabelo, de desodorante aerosol e até mesmo de canetas esferográficas, além de algumas outras. Após uma fase de muito sucesso, a Gillette passou novamente por um período delicado no início da década de 60, quando a inglesa Wilkson Sword Company começou a exportar lâminas de barbear de aço inoxidável para os Estados Unidos. Um produto com muito mais resistência à corrosão, que naturalmente conquistou o público consumidor por proporcionar um aumento considerável no número de vezes que uma lâmina era capaz de barbear. Sendo assim, entre os anos de 1963 e 1964, a Gillette experimentou uma forte queda nas vendas. Porém, não era o primeiro desafio que a gigante norte-americana enfrentava ao longo de sua existência. E mais uma vez, a companhia soube se reinventar e reagir a esse novo cenário, lançando nessa época uma nova lâmina capaz de concorrer com as rivais no mercado, além de apostar pesado numa comunicação agressiva que sempre enfatizava a qualidade e segurança na hora de se barbear. Ainda durante os anos 60, a Gillette viu as vendas de canetas da marca Paper Mate, que era de sua propriedade, caírem drasticamente, numa época que o produto era vendido por 98 centavos da moeda americana. A grande culpada pela queda nas vendas era a francesa Bic, que havia chegado nos Estados Unidos recentemente e apresentou ao mercado consumidor uma caneta descartável muito eficiente, que custava apenas 19 centavos da moeda americana. No início dos anos 70, a companhia lançou mais um produto de grande sucesso, o Gillette Trake 2, que se tratava do primeiro aparelho de barbear de duas lâminas do mundo. Após uma nova troca na presidência da companhia, a Gillette passa a adotar uma diversificação mais moderada e se desfaz de vários negócios que eram pouco lucrativos no decorrer da década de 70. A Bic incomodaria novamente a Gillette, dessa vez com os isqueiros. A marca francesa manteve a estratégia das canetas e havia criado um isqueiro descartável que era muito mais barato de ser fabricado, o que naturalmente a colocava na frente na guerra de preços. No entanto, essa disputa com a Bic só não foi pior, pois a maior parte do lucro da Gillette vinha da venda de aparelhos de barbear e das lâminas descartáveis. Mas a disputa com a Bic ganharia novos capítulos pouco tempo depois, pois a marca francesa começou a produzir barbeadores descartáveis e passou a concorrer diretamente no principal segmento da Gillette. A gigante norte-americana não perdeu tempo e respondeu à altura em 1976, com o lançamento de seu primeiro aparelho de barbear descartável, batizado na época de Good News ou Boas Notícias quando traduzido para o português. O produto foi introduzido ainda em 1976 no mercado brasileiro, mas com o nome de Prestobarba, uma grande surpresa para o mercado nacional, que ficou encantado com o primeiro aparelho de barbear descartável com duas lâminas. O Prestobarba fez tanto sucesso que acabou dando vida a uma famosa campanha que contava com o bordão que dizia a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan 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 fazendo alusão às duas lâminas do produto além do conforto e praticidade no uso do Prestobarba. Em 1977, a Gillette promove o lançamento da nova linha de aparelho de barbear Atra. O aparelho foi o primeiro com uma cabeça giratória que tornava mais fácil para os homens raspar o pescoço. Em 1984, a Gillette adquire a marca Oral B, que se tratava da principal fabricante de escovas de dentes nos Estados Unidos e ao contrário de outras fases delicadas do passado, nessa altura, a companhia se encontrava muito bem financeiramente e passa a ser desejada por outros grupos empresariais. Dois anos mais tarde, a Revlon apresenta uma proposta de mais de 4 bilhões de dólares seguida de uma outra superior a 5 bilhões pela compra da Gillette. Ambas foram recusadas pelo conselho de administração da companhia. A Gillette, que havia passado por duas guerras mundiais pela Grande Depressão, além de ter se reinventado por diversas vezes em face da acirrada competição no mercado, decidiu que não era a hora de se acomodar com o aparente sucesso e passa a modernizar suas fábricas ao mesmo tempo que transferiu boa parte de sua capacidade produtiva para locais de custo mais baixo. Outra decisão importante tomada nessa época foi a venda de divisões menores e pouco lucrativas. Em outubro de 1989, a empresa lançou a nova Gillette Sensor, com lâminas mais finas e próprias para contornos. Uma nova versão foi lançada pouco tempo depois para o público feminino. Ambos os produtos se tornaram um grande sucesso de vendas. No ano de 1992, é lançada a linha Gillette de produtos de higiene pessoal, contando com desodorantes, antitranspirantes, creme e gel para barbear. No ano seguinte, a companhia lança seu aparelho de barbear Gillette Sensor Excel, com a promessa de um barbear ainda mais eficiente, seguro e confortável. Uma versão direcionada para o público feminino seria lançada pouco tempo depois. No decorrer dos anos 90, a Gillette permaneceu incansável em busca de novas oportunidades de negócios e adquire diversas marcas nessa fase, com destaque especial para a compra da Duracell, que representou, na época, o maior investimento da história da Gillette. A fabricante de baterias alcalinas custou cerca de 7 bilhões de dólares para os cofres da companhia norte-americana. Em 1998, a Gillette investiu pesado em seu novo produto Mach 3, que representava a primeira grande inovação em aparelhos de barbear desde o início da década de 70. O novo produto substituía a lâmina dupla por uma tripla, as quais foram posicionadas no determinado ângulo para que o corte fosse ainda mais rente à pele, o que, em termos práticos, permitia atingir um ótimo resultado com menos movimentos, tornando o barbear mais seguro e com menos chance de agredir a pele. Como o custo para o desenvolvimento do novo produto foi muito alto, o novo Gillette Mach 3 era vendido por um preço superior ao de seu antecessor Sensor Excel. Porém, as vendas não corresponderam às expectativas e não deram um retorno esperado de imediato. Nos anos seguintes, a Gillette continua acumulando reduções consideráveis em seu faturamento e a situação que já não era das melhores ficou ainda mais delicada no ano de 2003, quando uma de suas rivais lançou o aparelho 4, que se tratava do primeiro aparelho de barbear de quatro lâminas do mundo. Nessa fase, ocorre uma verdadeira guerra entre as companhias. A Gillette acusa a rival de violação das patentes do Mach 3 e o caso vai parar até no judiciário. No entanto, os esforços da Gillette não foram suficientes, mas isso não impediu a companhia norte-americana de reagir e voltar aos eixos em pouco tempo, até que em 2005, a P&G adquiriu a centenária Gillette e todo o seu portfólio por 57 bilhões de dólares. Já sob nova gestão, a Gillette apresentou a linha Fusion, que se tratava do primeiro aparelho de barbear com cinco lâminas do mundo. O produto se tornaria um grande sucesso de vendas nos anos seguintes. Desde então, a Gillette promoveu muitos outros lançamentos, como aparador de barba à prova d'água, um aparelho de barbear próprio para idosos, uma lâmina de barbear para pessoas com pele sensível, a tecnologia Flexball, que torna a lâmina giratória, um aparelho que fornece calor instantâneo e torna a navalha aquecida em níveis de temperaturas ajustáveis, além de desodorantes e antitranspirantes, gel e espuma de barbear e a linha Gillette Venus, direcionada para o público feminino. No ano de 2019, a marca Gillette promoveu uma campanha que retratava temas como assédio sexual, igualdade de gênero no ambiente corporativo e bullying infantil. O filme contava com a assinatura Nós acreditamos o melhor que um homem pode ser e mostrava cenas como de mulheres sendo silenciadas durante uma reunião de trabalho e propagandas de TV em que eram tratadas como objetos sexuais. Em outro momento da campanha, surgem homens tentando separar brigas, além de um homem que repreende outro por assediar uma mulher que passava pela calçada. A propaganda dividiu opiniões. Parte do público acusou a marca de lacração e iniciaram um boicote contra Gillette nos Estados Unidos, enquanto outras defenderam que a mensagem era muito pertinente para os dias atuais. ao longo de sua existência, a marca Gillette passou por algumas mudanças em sua identidade visual. No Brasil, a marca teve diversos slogans de sucesso, tal como o descartável da Gillette, o barbear notável, sua melhor imagem e ainda mais recente, o melhor para o homem. A marca Gillette, que ficou muito conhecida por investir pesado em comunicação, não ficaria de fora das redes sociais e conta com mais de 100 mil seguidores somando seus perfis brasileiros no Instagram. Já no Facebook, são mais de 3 milhões e no YouTube, a marca soma pouco mais de 200 mil inscritos, com mais de 200 milhões de views somando seus dois canais brasileiros. A Gillette faz parte de um seleto grupo de marcas centenárias e até hoje possui um profundo laço com seu país de origem, onde, inclusive, continua investindo pesado em publicidade esportiva, com destaque para o Gillette Stadium, que é fruto de uma parceria da marca com o famoso time de futebol americano Patriots. A Gillette se tornou sinônimo de aparelho e lâmina de barbear em diversas regiões do Brasil. Não é raro muitas pessoas comprarem produtos de outra marca, mas se referirem a eles como se fossem da Gillette. Isto ocorre porque a palavra atingiu um grau de popularidade tão grande a ponto de se transformar no próprio produto, tal como ocorre com a maizena para amido de milho e o bombril para lã de aço. Atualmente, a marca Gillette é vendida em todo o mundo e conta com faturamento anual de 6 bilhões de dólares, além de um valor de mercado estimado em mais de 14 bilhões. espero que tenha gostado do vídeo não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações serão postados vídeos regularmente todas as semanas com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso um grande abraço e até a próxima a próxima.